Oi pessoas, hoje eu estou aqui em Belgrado, na Sérvia, estou aproveitando para tomar um sorvete nessa tarde gostosa, maravilhosa, nessa, que é uma das principais avenidas aqui da Sérvia. Bom, vamos ver um pouco das belezas que esse país nos reserva. Estou chegando hoje e a gente tem aí dois ou três dias para conhecer tudo que essa cidade tem de bom. Eu vou terminar o meu sorvete, enquanto isso a gente vai conhecendo alguns dos principais pontos turísticos aqui de Old Town, é a cidade velha da Sérvia. É serbico em Potvrdá, língua. Sim, traduzia para mim, por favor. A família, Potvrdá. Gente, como entender essa língua aqui? Potvrdá. Potvrdá. Acertei. Acertei. Gente, é muito difícil essa língua aqui na Sérvia. Vamos ver essa experiência. Estou dentro do táxi do meu amigo, que se chama Sveta. O nome é Sveta. 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 O Sérbio se chama Dobrdal. No inglês, good morning. É bom. Estamos na Sérvia. Sérvia, é bir em Cevapi. Cevapi. Cevapi, tango. Cevapi. Cevapi? Cevapi? Cevapi. Você gosta de cevapi? Não. 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 Mas, turista, beira, é ok. Ha, ha, ha. Liberado a cerveja para o turista, mas ele não bebe. Então, isso aí. Vamos ver a nossa experiência aqui na Sérvia, né? Vinícius não deixaram a gente entrar, foi bloqueado lá no setor de passaporte, mas acabaram liberando a minha entrada aqui nesse país. Beijo. Vamos ver a good night. Bye, bye. Bye. Ha, ha, ha. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto